No vídeo de hoje, quem ficar 24 horas sem falar ou rir, ganhará um prêmio web de 5 mil reais. Então é o Cateia, como que vocês estão? Agora eu vou passar as regras pro pessoal aqui. Do lado temos o Artuzinho e o Gabriel e do outro a Anistela e a Hilary. Vocês estão preparados? Não! Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Seguinte, gente, ó. Se vocês conseguirem passar as 24 horas sem dar um pio, sem responder, sem falar ou rir, né Anistela? Vocês ganham um prêmio épico que... Não, não pode abrir a boca. Não, não pode abrir a boca. Ah, não, Matheus, eu não consigo ficar sem falar. Eu gosto de falar. Não consigo. Vai ter conseguido. Mas depois foi pra deixar... E quando a gente quiser comer e beber água, a gente já vai poder também? Não pode também. Matheus! Não, tô brincando, gente. Pode abrir a boca sim, tá? Pode comer. Só não pode falar ou rir, tá? Tá bom. E se vocês conseguirem ficar as 24 horas sem fazer isso, vocês vão ganhar um prêmio épico que só a Cateia sabe qual é, tá? Eu quero ganhar. Eu vou ganhar. Vocês não vão ficar sabendo, só vão ficar sabendo no final. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Vamos ganhar. Tá, o desafio já tá valendo e cada um deles vai passar por um desafio, porque não vai ser tão fácil assim. Alguns a gente vai tentar fazer eles rir, alguns a gente vai tentar fazer eles responder as perguntas e outros a gente vai aprontar algumas coisas. gente, agora a gente vai tentar fazer a Hilary falar. Hilary! Uai! O que que é isso na boca, Hilary? Tá falando em língua de sinais? Mas eu não conheço língua de sinais. Qual é o seu nome? Ah. Ah, deixa eu ver. Fazer uma pergunta engraçada pra você. O que o Pinto faz quando sai da bunda da galinha? Caiu? É isso mesmo? Tá bom, então. Gente, agora é a vez da Anistela. Anistela! Anistela! Vou te contar uma piada agora, tá? Ó. O que a largata fez quando viu a galinha? O que que ela fez, Anistela? Hum, espertinha, hein? Sabe o que ela fez? Có. Có de có. É, a piada não foi muito boa. Arthur! O que é o que é? Tem cabelo cacheado, com mechas azuis e te trocou por outro. Não sabe? É, eu acho que essa piada é um pouco pesada, né? Ah, entendi. Você tá com saudade dela? Ah, tá bom, então. Pra quem não sabe, eu falei da Sofia. E pro desafio ficar mais pesado ainda, eu chamei o meu hater. Eu te odeio, Matheus. É. É isso mesmo que eu quero. Gente, o que é que o Gabriel tá fazendo? Gabriel! Oi! Ah, falou! Falou! Gabriel, não acredito. Primeiro eliminado. Meu Deus, olha pra cá. Olha pra cá. Não adianta mais. Não adianta. Já falou. Tá eliminado. Só que, ó o que acontece. Vai ter que pagar uma prenda, tá? Eu não falei isso. Já pode falar. Não, não vou nem. Vai ter que pagar uma prenda. Você foi o primeiro a falar. Não vou. Vai sim. Você tá rindo. Você perdeu também? Arthur! Dois eliminados de uma só vez. Meu Deus. Não, foi muito rápido dessa vez. Foi muito rápido. Sério mesmo. Não tem outra chance. Não, não tem outra chance. Vocês dois vão ter que pagar uma prenda. Juntos. Não. Lá na piscina. Ah, na piscina. Não! Não, vai ser mais na piscina. Vai ser no esgoto. Hilary e Anistela, vocês estão com fome? Se vocês falarem assim, eu tô com fome, eu dou isso aqui pra vocês. Vocês querem? Tem certeza? Olha, eu sento o cheirinho, Anistela. Sente o cheirinho aqui, oh Hilary. Tá bom, então. Gente, eu vou deixar bem aqui e eu vou ver se alguém vai pegar. Gente, tá na hora do Artuzinho e do Gabriel pagar a prenda deles. Galera, é o seguinte, vamos entregar essas arminhas de água pra Hilary e pra Anistela. Vamos lá. Isso aí. Preparadas? Vai, 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 vai. Vai, vai. Isso. Vai, corre atrás deles. Vai, vai, vai. Pega eles. Elas vão ver uma coisa. A gente tá cansado de ficar sem falar. Como é que você tá falando? É um pensamento, né, Bubba? Chegou a minha hora. Hilary, eu acho que você falou, hein? Acho que falou sim. Ela falou? Ela falou na hora que o hater puxou o cabelo dela? Uh-uh. Falou ou não? Deixa eu perguntar aqui pro pessoal. E aí, Elcateia? A Hilary falou ou não? Se sim, deixa seu like. Se não, deixa aí nos comentários. Gente, vocês estão preparados? Sim. Elas estão bem ali na frente, ó. Peraí, peraí. Vamos lá. Jogue nelas. Vai, 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 vai. Eita! Joga, joga. Joga o outro. Joga! Joga! Eita! E aí, gente? Alguma riu aí? Riu, Gilson? Não? Ah, gente, vocês erraram de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar balde. Balde? Diago nelas? Ou a minha? Não, já foi, já foi. Tá bom. Seguinte, como vocês estão demorando pra desistir e tal, se falar ou rir, eu estou aqui pra oferecer pra vocês uma grande quantidade de dinheiro e tal. Aqui na mão do Gilson tem mais de cinco mil reais. Vocês preferem aceitar ou continuar as vinte e quatro horas escaladas? Hum, você, Anistela, não vai aceitar? Não vai aceitar? Ó, possa ser que o prêmio que vocês vão ganhar, caso vocês ganhem, tá? Porque você pode ganhar e você pode ganhar, mas onde vocês vão perder? Então, tipo assim, pode ser que o prêmio seja mais fraco que isso aqui. Com certeza? Tá bom então, vamos lá. Anistela e Rivari. Agora é o Tente Não Rir nível Ard. Se caso vocês rirem, pra o que eu vou colocar aqui, vocês estão eliminadas, tá? Fechou? Meu Deus, o cachorro rebaixado, o cachorro rebaixado, o cachorro rebaixado, tô bravo. O cachorro rebaixado, o cachorrinho rebaixado. Tá bom, Matheus, soltão! Cordeu! Que ruim, Matheus, você trabalha! Ih, Laura, entendeu? Não ultrapassiei, não ultrapassiei. Ah, não! Ó, seguinte, quem ganhou foi a Anistela. Você ganhou, Anistela, fica feliz! Como é, Maria? Você ganhou! Agora você quer saber qual que vai ser o prêmio? Vem comigo, vem. Ó, Anistela, seguinte, vou te entregar o prêmio agora, tá? Tá, bota a mão no olho, bota a mão no olho. Vamos lá, entrega pra ela o prêmio dela. Esse é o seu prêmio. Matheus, eu nem sei andar de bike. Ué, você não escolheu lá o prêmio de 10 mil porque você não quis. É, não. Ah, ah! Olha, Anistela, você vai pegar a minha bike! Brincadeira, Alcateia, o prêmio tá aqui na minha mão. Tadinha da boneca, Anistela! É do mal. Anistela, bonequinha, mó fofinha, toma! Olha que feia! Bom, gente, ela não sabe, mas tem um segredo nessa boneca. Tem 5 mil reais escondido aqui dentro dela. Sem falar que ela é mó bonitinha, vai. Parece até comigo, acho que até que é minha filha. Mas então, vocês acham que a Anistela merece esses 5 mil reais? Se sim, deixa aí nos comentários. E vamos pro próximo vídeo! Tchau! 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 E aí